Bia Kicis, Gustavo Geyer e Eduardo Bolsonaro, o Bananinha, eles estão agora na Europa pra dizer que vão participar do Parlamento Europeu pra fazer denúncias sobre o que tá acontecendo no país, porque segundo eles, nós estamos com problemas aqui, especialmente com direitos humanos que o pai do Eduardo Bolsonaro, Jair Bolsonaro, falava que era o direito dos manos e brigava com os direitos humanos aqui no Brasil agora eles estão reivindicando direitos humanos no mundo todo e eles gravaram um vídeo pra falar a respeito disso eu vou trazer esse vídeo, mas antes eu quero trazer pra você alguns detalhes importantes que a gente acaba se esquecendo e as coisas acabam ficando meio remotas no pensamento e na memória esse canal aqui surgiu em 2013, a ideia desse canal era exatamente fazer um combate ao que tava acontecendo naquela época que acabou culminando nesse golpe e tudo mais, mas naquela época começaram a surgir os grupos de extrema direita aqui no Brasil e as pessoas não entenderam, a gente já fazia um alerta aqui, nós falamos a respeito daqueles grupos que depois a gente percebeu que tomaram vulto e a maioria daquelas pessoas que estavam envolvidas naqueles movimentos contra a Dilma, a favor do golpe foram pessoas que se transformaram em agentes políticos posteriormente falamos aqui, por exemplo, a respeito do MBL, tem uma playlist aqui no canal só falando sobre o MBL falamos a respeito de outros grupos como, por exemplo, o Revoltados Online o Revoltados Online, talvez você não se lembre, mas é o grupo desse sujeito aqui, o Marcelo Reis ele é o criador do Revoltados Online e desse Revoltados Online foi daqui, desse grupo, desse sujeito, que surgiu a Bia Kicis inclusive nessa reportagem aqui da BBC, mostra que desavenças fizeram diversos membros saindo do grupo como Bia Kicis, deputada federal então veja bem, o conhecimento que a gente tem da Bia Kicis veio daquela época, do Revoltados Online ela começou a ter uma projeção nacional em função disso, depois virou uma bolsonarista fanática e começou então a sua carreira política é importante a gente colocar essas questões aqui porque é fundamental contextualizar tudo que está acontecendo então acompanha esse vídeo até o final para você entender o que nós estamos falando aqui peço para você também dar o like no vídeo se inscrever no canal, a sua inscrição é fundamental a gente sempre pede porque é importante dar essa moral para a gente no final do vídeo a gente vai fazer aquela sugestão para você trabalhar aqui no Brasil, ganhar em dólar, ter uma renda extra isso é lá no final do vídeo mas agora eu quero trazer para você o vídeo que eles gravaram Bia Kicis com o Bananinha e o Gayer e vou depois explicar para você o que de fato está acontecendo o que está por trás disso vamos ao vídeo da Bia Kicis ex-revoltada online Olá pessoal, estou aqui com Gustavo Gaia e Eduardo Bolsonaro estamos indo ao Parlamento Europeu recebemos um convite para estarmos lá e falarmos sobre a situação no Brasil não é isso, Gaia? Exatamente, a gente vai dar continuidade ao que a gente começou nos Estados Unidos a gente foi falar com alguns parlamentares e com algumas instituições americanas divulgando o que está acontecendo no Brasil as violações dos direitos humanos, percepção política que nós vamos levar essa mesma mensagem agora na Europa e se precisar no mundo inteiro nossa missão é levar a verdade fazer o papel que uma boa parte da imprensa não faz e além de Bruxelas também estaremos fazendo conexões em Aia na Holanda prestar homenagem aqui ao Rui Barbosa a águia de Aia então acompanhe pelas redes sociais que tem novidade por aí é isso pessoal vamos em frente desistir não é uma opção estamos juntos bem, quem escuta isso fala nossa ah, vamos aos Estados Unidos aí pensa que é os Estados Unidos inteiro que está recebendo eles ah, vamos à Europa então é a Europa inteira na verdade o que aconteceu nos Estados Unidos foi a ação de um um vagabundinho de extrema direita lá que chamou os caras entendeu? e eles tiveram que fazer uma fala no meio da rua porque foram barrados para fazer isso dentro das dependências lá do Congresso nem isso eles conseguiram então foi assim foi a mesma coisa que o Bolsonaro fez outra vez teve que comer no meio da rua porque ninguém queria receber ele dentro de estabelecimentos por não ser vacinado então é coloca uma pompa em cima desse troço né e na verdade a realidade é essa e agora eles estão indo para a Europa para o Parlamento Europeu né que na verdade quem está convidando eles é um vagabundinho do partido Vox que é o partido da extrema direita que tem inclusive denúncias você vai ver aqui vou mostrar aqui uma postagem que tem denúncias a respeito de uma postura neonazi neofascista esse partido Vox é um partido nojento asqueroso que tentou de tudo é um partido espanhol tentou de tudo para fazer uma espuma nas eleições da Espanha e se deu mal eu vou mostrar isso para você mas antes eu acho que o mais importante é você entender qual é o foco das nossas críticas aqui nós temos três deputados né que estão indo para lá Pia Kicis Eduardo Bolsonaro e Gaia todo mundo sabe que aquele que está movimentando realmente essa situação toda que está fazendo esses contatos e tudo mais é o Eduardo Bolsonaro que se utiliza do nome do Jair Bolsonaro do pai dele para abrir essas frentes com a extrema direita mundial eles conseguiram abrir essas frentes mas o que que interessa para a gente o Eduardo Bolsonaro ele é um deputado por São Paulo e a gente pode fazer uma pesquisa simples para entender o que que esse cara está fazendo pelo Brasil no Brasil e para o povo que votou nele qual é o trabalho do Eduardo Bolsonaro na Câmara e sempre que você quiser saber como está trabalhando um deputado você pode entrar no site da própria Câmara a Câmara dos Deputados ela tem um registro de tudo aquilo que faz o deputado vamos olhar um pouquinho rapidamente o que que é o trabalho do Eduardo Bolsonaro aqui você tem atividade na Câmara está vendo então está aqui isso aqui é o site da Câmara e aqui nós temos a atividade do Eduardo 2024 propostas legislativas que é o trabalho esse é o trabalho ele tem 21 votações não teve todas as votações lá falta bastante e aqui em 2024 teve 19 propostas e aí você fala ele está trabalhando legal aí você entra aqui nas propostas e você vai começar a entender ele foi autor de uma proposta com o Mário Frias sabe para quê? para requer que seja convidado representante da provedora rede social x twitter a fim de prestar informações sobre o caso twitter files brasil que a gente já colocou aqui ontem no vídeo para falar a respeito disso que era um funcionário da Cala Zambelli ele vai lá e coloca isso é o trabalho dele mas tem mais tá aqui do Bilinski moção de repúdio ao MTST esse é o trabalho desses caras é aprovação moção de repúdio a perseguição política mais uma moção na Venezuela tá moção de repúdio a perseguição política na Venezuela esse é o trabalho desses caras gente eu estou aqui no site da câmara você acha que tem tem mais olha aqui sobre a ilha de Marajó aquela fake news a respeito da ilha de Marajó tá vendo e se você observar aqui tem vários aqui são vários autores em cada ação tá são vários e aí você vai ver o seguinte mais uma moção de repúdio moção de repúdio ao MT ao MST é isso gente esse é o trabalho desses caras moção de repúdio para tudo que é conversa fiada entendeu e qual qual que é o ponto principal aqui ó mais uma sobre a ilha de Marajó né eles eles lançam essas depois até esquece né em fevereiro eles fizeram essa essa ação nas redes sociais já até esqueceram disso mais uma já é a terceira das 19 e aí eu quero só trazer para você como é que funcionam as coisas na prática tá se você entrar por exemplo vamos pegar aqui um um exemplo tá se você vamos pegar isso aqui vai vamos lá PDL 24 2024 e aí tá lá ele como autor certo e aí se você entrar aqui você vai ver Felipe Barros tal e outros e aí se você entra aqui olha isso aqui gente olha a quantidade de autores que tem nesse 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 projeto você tá vendo ó tudo gente de extrema direita praticamente todos do PL tá vendo do PP então o que que eles fazem eles entram em conjunto não dá nem para contar aqui mas com certeza uns sei lá uns 20 50 sei lá não dá para contar tá então eles entram nesses projetos e aí fica como se eles fossem autores do projeto o resumo e é isso que eu quero trazer para você o resumo tá é que esses caras não fazem porcaria nenhuma não tem trabalho que é o que interessa gente o resto é conversa afiada tá não tem trabalho então esse é o ponto principal desse debate outro ponto é explicar para você quem está convidando os três extremistas brasileiros e quem é o partido Vox a primeira coisa o partido Vox olha lá Moraes é o carcereiro favorito de Lula Santiago Abascal líder da extrema direita na Espanha presidente do partido Vox eles querem agora atuar aqui na América Latina eles querem começar a falar besteira sobre países que eles inclusive que os espanhóis destruíram totalmente então é aqui o presidente presidente do partido eu fiz uma apuração para você para falar a respeito por exemplo ultradireita da Espanha contradiz previsões e perde força no parlamento Vox não só não alcançou o poder junto ao PP como viu seu percentual de votos diminuir desde o pleito passado e aqui nós estamos numa situação tá o Vox está perdendo espaço e eles começam a fazer uma frente com os extremistas brasileiros porque aqui no Brasil nós tivemos os extremistas elegendo um presidente eles tem uma grande infiltração nas redes sociais então eles aproveitam esse engajamento dos extremistas brasileiros e aí nós temos então Herman Tert esse Herman Tert ele é o sujeito que está convidando é ele ele que está à frente ele é do Vox é o segundo do Vox e é ele que está convidando o Eduardo Bolsonaro e a Bia Kicis para ir ir lá no parlamento aí olha só Herman Tert publica esse tweet e como era de esperar provoca um enorme alvoroço olha isso aqui gente olha o que ele publicou não sei se vai dar para você identificar aí eu posso até aumentar a imagem aqui tá é isso daqui gente é uma foto de saudação neonazi ele publicou isso e sujeito é um neonazista olha o que ele publicou no Twitter dele então é óbvio né todo mundo depois tem aqui as postagens todo mundo revoltado com isso com razão né um sujeito publicar uma foto dessa então quem tá levando eles pra lá é um neonazista é esse cara aqui que tá levando a Bia Kicis o Eduardo Bolsonaro e o Gaia pro parlamento então eu tô colocando essas questões explicando contextualizando trazendo pra você uma questão ampla porque você vai ver muitas pessoas dizendo ah agora eles estão trabalhando pra gente eles não trabalham porcaria nenhuma o que eu fiz agora com o Eduardo Bolsonaro você pode fazer com os outros dois com o Gaia e o Bia Kicis vai dar a mesma isso é um sujeito que não tem trabalho não tem ação no congresso eles são um zero no congresso então eles não cumprem com a função deles de deputados e ainda tumultuam o país se aliando com neofascistas fora do país que é uma coisa absurda eu tô trazendo isso pra você justamente pra deixar claro qual é o foco a crítica ela tem que ser na cobrança do trabalho desses caras esses caras tem que trabalhar nem que seja pra eles mesmos pro grupo deles pra extrema direita nem isso eles fazem e por outro lado mostrando pra você o que que é que tá por trás dessa coisa de vamos ao parlamento nos Estados Unidos na Europa o que que tá por trás que é a ação específica de um um vagabundinho extremista neofascista que convida eles pra ter engajamento nas redes sociais tô trazendo isso pra você mas eu quero saber o que que você pensa a respeito disso você acha que nós deveríamos cobrar mais o trabalho desse pessoal aqui no Brasil coloca o seu comentário aqui você esqueça do like hein por favor dê o like se inscreva no canal todo dia trabalhando pra você levando material de qualidade a gente também fala a respeito da oportunidade de você trabalhar aqui no Brasil ganhar em dólar deixamos esse print aqui que é uma prova que você pode ter uma renda extra então aproveite você tem essa renda extra aí a gente coloca no primeiro comentário tem um comentário fixado aqui aí você entra eu mesmo vou conversar com você e a gente vai trocar uma ideia ali pra você entender o que que é esse projeto e a gente sempre pede pras pessoas que chegam no final dos vídeos pra que ajude o nosso trabalho você pode ajudar o nosso trabalho de várias formas você pode ser um membro do nosso canal tem aqui embaixo seja membro quem sabe hoje é a oportunidade você também pode ser um apoiador uma apoiadora do nosso apoia-se ter essa força pro nosso apoia-se é uma oportunidade de você nos ajudar também você pode nos ajudar com qualquer valor pelo pix valor que você puder nós fazemos esse pedido porque é assim que a gente se sustenta aqui no youtube com a ajuda de pessoas como você que acompanha o nosso trabalho que vem a seriedade do que a gente faz vê que a gente entrega conteúdo faz apuração leva pra você informação que normalmente não existe até em outros canais ou mesmo em veículos de televisão jornal então ajude o nosso trabalho tá bom grande abraço daqui a pouquinho a gente volta salve progressistas eu sou o Clayson eu sou o Clayson do que a gente faz o Clayson Amém.